Bom dia Manaus, bom dia Amazonas, bom dia Luiz, bom dia Bruno, bom dia você em casa que estamos recebendo agora, você que está aí em casa já fazendo e preparando a comida, não é isso Bruno? Ou você que está aí no seu ponto comercial, nós queremos aqui agradecer a sua audiência e iniciar um belo programa ao lado do meu querido amigo Bruno Fonseca. Muito obrigado Luiz, olha para você que está aí em casa estranhando de repente, cadê a Márcia Lasmar? A nossa Márcia Lasmar foi lá para Recife, diz que está de férias, aí está de folga, pegou umas folgazinhas e mais quarta, quinta-feira ela está de volta e vai comandar aqui o programa da comunidade. Enquanto isso, eu e o Luiz a gente fica aqui na nossa comunidade que é o Agora, o programa de todos os dias que leva sempre informação, entretenimento e o que acontece, e o que acontece aqui na cidade. Olha só, a nossa Márcia Lasmar foi representar a TV lá no Teleton, tem imagem alguma coisa aí produção? Não né? Tem agora não, mas a nossa Márcia Lasmar foi lá no Teleton, representou o nosso Amazonas. Arrebentou. Ela e o Ivan Nascimento conheceram lá toda a estrutura do SBT, isso é muito bacana porque a gente alcançou a meta do Teleton, aplausos para todos os nossos amazonenses que ajudaram e fizeram a sua contribuição. Muito obrigado, viu Teleton, mais um ano aí ajudando quem precisa, o pessoal da ACV. Com certeza Bruna, a Márcia arrasou né? Arrasou, ela conseguiu ali estar no palco bem presente e todo mundo ali deve ter gostado porque a Márcia, onde ela chega, ela faz a festa, com certeza. Ela é festeira a nossa Márcia, são 11 horas e 7 minutos, a gente quer mandar abraço para você que está aí assistindo o programa da comunidade, mandar um abraço aí para o meu amigo Murilo Bruno que está assistindo a gente lá na Raiz, ligadinho aqui no programa da comunidade, não é isso? Com certeza, eu quero mandar um abraço primeiramente, todos os programas que eu estiver aqui, eu quero com muito carinho mandar um abraço para a minha cidade, para o meu povo, a terra de Tefé, terra da castanha, gosto de castanha? Gosto de castanha? Tefé é a terra da castanha, quero mandar um abraço lá para toda a minha família, mandar um abraço também para os meus amigos que mandaram ali no celular, é no São José, meu amigo Rafael Oliveira e toda a sua família, o Danilo Jordanos e todo o povo lá do São José que nos acompanha, com certeza a audiência é muito grande lá no bairro de São José, não é isso? É isso mesmo, são 11 horas e 8 minutos para você que está em casa, fique agora ligado no que acontece na cidade, não é isso Luiz? É isso mesmo e agora nós vamos trazer para você a primeira notícia dessa manhã, olha só, nesse domingo o corpo de uma mulher Bruno foi encontrado e enrolado em uma rede na zona centro-sul da capital, a polícia acredita que a vítima foi morta em outro lugar e somente jogada no lugar onde foi encontrada, vamos conferir agora na tela TV em tempo. Passava das 11 da manhã deste domingo quando moradores, atraídos pelo mau cheiro, acharam o corpo da mulher neste trecho em obras do São Geraldo, às margens do Igarapé. Fui acionado via celular por algum popular aqui que conseguiu verificar a situação aqui no local, que é um local aqui, um terreno baldio, difícil acesso, que durante a noite é totalmente escuro aqui, já é um local conhecido como local de desova. O corpo foi encontrado por populares que acionaram a polícia através do 190. Ao chegarem aqui no local, os policiais militares localizaram o corpo que estava em avançado estado de decomposição e também envolto em uma rede. Devido ao avançado estado de putrefação, peritos do Instituto de Criminalística não souberam precisar a causa da morte da vítima no local. Um exame necroscópico deve ser realizado no Instituto Médico Legal. Moradores não quiseram comentar o caso. O corpo segue sem identificação na sede do órgão. Segundo informações, esse corpo foi encontrado após a vizinhança sentir o mau cheiro. Esse local não é a primeira vez que acontece esse tipo de coisa. Aqui no Chicão, não é a primeira vez que acontece esse tipo de coisa lá naquela zona ali, próximo ao São Geraldo. Você pode ver, os bandidos preferem os locais que não tenha tanta iluminação, um local abandonado, para deixar ali no lugar, largar o corpo. Como é que a pessoa larga um corpo assim, de qualquer jeito? A pessoa estava enrolada em uma lona, em uma rede. O pessoal não tem mais amor pelo próximo. A gente percebe que Manaus está vivendo um momento de muita violência, onde a nossa polícia, de todas as formas, tenta bloquear, tenta acabar com essa situação, mas é difícil. Nós estamos vivendo em uma guerra de facções, acertos de contas para um lado e para o outro. Mas, uma mulher aí foi vítima de um crime desse bárbaro. Estava ali amarrada, enrolada numa rede. E a população ali é que sofre. Imagina você acordar em um belo dia. Início de semana, uma segunda-feira dessa aqui. Isso aqui foi no domingo, se eu não me engano. Foi no domingo, produção? Foi no domingo, um dia de descanso. Você acordar com um mau cheiro. E de repente você encontra um corpo próximo à sua casa. Meu Deus, isso aí é desumano. Acontece esse tipo de coisa. É desumano. Agora nós vamos para a próxima notícia. Próxima notícia, produção? Vamos para a próxima notícia. Olha só. O corpo de um homem não identificado foi encontrado em uma área de mata na manhã deste sábado, no bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus. Segundo a polícia, um homem teve o corpo inteiro amarrado. E a Gabriela Moreno tem as informações. Olha só. Gabriela Moreno. O corpo foi encontrado por populares na manhã deste sábado, nesta área de mata do Conjunto Renato Souza Pinto 1, Cidade Nova, zona norte de Manaus. O homem não identificado estava com o corpo completamente amarrado por cabos e coberto por lonas. A polícia foi acionada e vai investigar. Esse tipo de crime está ficando mais comum na cidade. Semana passada eu estive fazendo uma matéria na Cidade Nova também, no bairro Cidade Nova, onde um cabeleireiro estava ali amarrado dentro de casa, vítima de um latrocínio. Esse daí pode ter sido um acerto de contas, uma área de mato. Às vezes a gente pensa que está muito longe da capital amazonense, está muito longe da gente esse tipo de crime. A gente acompanha esse tipo de situação acontecendo no Rio de Janeiro, São Paulo. Mas em Manaus está da mesma forma. A violência chegou em todos os lugares. Em todos os lugares. Isso tudo por causa da maldita droga. Isso tudo por culpa dessa maldita droga. Pessoas estão morrendo, pessoas estão aí sofrendo. Muitas das vezes vivendo com medo. Vivendo com medo. Se você tem um crime desse próximo à sua casa, você fica com medo. Fica espantado, porque você não está acostumado com esse tipo de coisa. Você não está acostumado com esse tipo de coisa. Olha só. Moradores da zona norte de Manaus encontraram um suposto artefato explosivo ontem à tarde. O objeto, com características de uma granada, foi explodido pela polícia militar, que deve gerar um relatório para confirmar a natureza do material. Traz para mim. Traz para mim essa matéria. A detonação foi em questão de segundos. Mas a operação por trás da tarefa durou quase uma tarde inteira. Os moradores da rua Macaraípe, no Aliança com Deus, nunca viram tanta movimentação. Mesmo quem morava no quarteirão, isolado pela polícia, não pôde ir para casa. O morador fazia a limpeza na frente de casa quando encontrou o artefato explosivo. Vendo a similaridade com uma granada, resolveu chamar a polícia. Foi quando os polícias militares do Grupamento de Manejo de Artefatos Explosivos fez a detonação do objeto aqui no local. Quando eu vi, eu encontrei aquilo jogado lá, entendeu? No chão. Aí eu olhei no meio do mato assim, eu olhei, aí fiquei olhando, rapaz, isso aqui parece uma granada, entendeu? Aí eu peguei e chamei ele aqui, ele viu, aí a gente pegou o número e ligou para a polícia para vir ver o que era. Eles vieram, isolaram a área todinha aí, e está aí até agora aí, querendo descobrir o que é isso aí. Toda a ação durou pouco mais de quatro horas. Chegando no local, identificamos um objeto que possivelmente é uma granada de mão. Feitos os procedimentos de segurança, de distância, de isolamento, de desocupações. Tivemos condições aí de desativar, destruir esse possível artefato e agora levamos o material para a nossa base para poder providenciar um relatório, produzir um relatório e aí sim todas as outras questões poderão ser respondidas. Ao fim da detonação, os fragmentos foram levados para serem periciados. Um levantamento minucioso poderá confirmar se de fato tratava-se de uma granada. Graças a Deus que ninguém aí foi atingido por um explosivo como esse. Porque muita gente pega com curiosidade, vai até um artefato desse e acaba aí sofrendo ferimentos. Graças a Deus que a polícia conseguiu intervir, mas você deve estar pensando, só tem coisa ruim. Começamos o programa agora, uma segunda-feira belíssima, só com notícias ruins, mas não. Eu tenho aqui um recadinho do meu amigo Bruno Fonseca, tem promoção, Bruno. Quem sim, olha, para você que está em casa, ligadinho aí no programa da comunidade. São 11h15, olha só com quem eu estou aqui, olha só com quem eu estou aqui, com o bolo da vovó Tereza, que é a sensação em Manaus e você pode ligar aqui para a gente. Esse aqui é de que, seu Carlinhos, hoje? Esse aqui é de limão, é? É, Carlinhos? É isso? Olha só, de limão aqui, ó. Esse aqui o seu Carlinhos adora e detona se você não vier aqui pegar. Então liga no 33073950, liga, participa e não diga alô, diga bolo da vovó Tereza, a primeira casa de bolo caseiro em Manaus. A massa também se amarra nesse aqui. Não diga alô, diga bolo da vovó Tereza, a primeira casa de bolo caseiro em Manaus. Mas tem que dizer certinho, porque você sabe que Ivan Nascimento, nosso diretor, ele é rigoroso. Então ele não aceita falha, não aceita erro. Liga, participa. A gente vai para o intervalo, dá uma pausa, daqui a pouco a gente volta com mais comunidade. Vamos agora para você, até já.